Seqüência da cachorrada Tremendo até o cabelo do Zil Tinha que se ligar valente, porra De dividir esse Eita, a metade dos pais É modernão Aqui, a chapa é quente É quente Na onda do entorpecente que ela faz a posição Na onda do entorpecente que ela faz a posição Na sequência da explotação Com o rabo pro alto tombando pressão Na sequência da explotação Com o rabo pro alto tombando pressão Na sequência da explotação Na sequência da explotação Na sequência da explotação Na onda do entorpecente que ela faz a posição Na sequência da explotação Na sequência da explotação Na sequência da explotação Na sequência da explotação Na boca do alto tombando pressão Na sequência da explotação Tremendo Tremendo até o cabelo do Zil Tinha que se ligar valente, porra De dividir esse mito Na sequência da gráfica Ótima , A pita Aqui, a chapa é quente É... quente Na onda do entorpecente que ela faz a posição Na sequência da explotação Com o rabo pro alto topando pressão Na sequência da explotação Na sequência da explotação Na sequência da explotação Na onda do entorpecente que ela faz a posição Na onda do entorpecente que ela faz a posição Na sequência da explotação A boca do alto topando pressão Na sequência da explotação A boca do alto topando pressão Toma safada, abre a boca que lava a letrada Toma safada, abre a boca que lava a letrada Toma safada, abre a boca que lava a letrada Toma, 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 toma safona, abra um pouco pela qualitada Nacção, com esse campeonato nação, abuso alto e cambando pressão Obrigado.